Terra Lifa Para Google é Shine Isso é Neibba City no beat Vai aguentar She's, lhe explica Já uma estava atrás uma esbiga é tudo na hora Isso é Google é Shine e mandamos paque é tudo na hora Toca minha tropa todos bem limpa é tudo na hora Nigga, não pasas conosco, pôr, goto tudo aí, tô com boda Aqui é tudo na hora Aqui é tudo na hora Aqui é tudo na hora Vou te dar trigueira menina, vou te dar trigueira cheia Essa menha tá buiuiu, o papai que tá buiuiu, o marrom já tá buiuiu, nem bicho que tá buiuiu Pampam, pampam cheio, pampam, já está, pampam, pampam cheio, pampam, já está Chama uma escama, traz uma espiga, é tudo na hora Isso é Google e Shane, mandamos paque, é tudo na hora Toca a minha tropa, todos bem limpa, é tudo na hora Nigga não passas conosco, porque tu tá tão bombada Aqui é tudo na hora, aqui é tudo na hora Aqui é tudo na hora, tudo na hora, tudo na hora Aqui é tudo na hora, tudo na hora Aqui é tudo na hora, tudo na hora, tudo na hora Não faz isso Vou te dar com o bloco do meio Não faz isso Não faz isso Vou te dar com o bloco do meio Vou te dar com o bloco do meio Aqui é tudo na hora Vou te dar com o bloco do meio Tamimi, 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 Tamimi Boa noite Vou te dar com o bloco do meio